É você, só você, que na vida vai comigo agora Nós dois na floresta e no sal, nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, um rio afora É você, só você, que invadi o centro do espelho Nós dois na biblioteca e no sal, ninguém mais Deita no meu leito e se demora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, um rio afora Na vida só resta seguir Um íntimo parto e o resto rio afora Um íntimo parto e no sal, ninguém mais Um íntimo parto e no sal, ninguém mais Um íntimo parto e no sal, ninguém mais Um íntimo parto e no sal, ninguém mais